Oi, amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, porque eu estou aqui na fazenda do... Eu adoro, Jô! Como é que tá gravando? Mas enfim, estamos aqui na fazenda do Léo. Olha, aqui tem uma lagoa maravilhosa, gente, imensa. E acontece o seguinte. A gente tá no último dia, a gente vai embora amanhã. E a Zóia Maria tá só aqui saça. Ela tá muito, muito, muito suja. Tipo, imunda, porque ela fica rodando aqui a fazenda inteira, vai no pasto. Rola nessa areia aqui, ó, porque aqui tá muito quente. E a areia depois de noite fica friozinha, né, fresquinha. E aí ela tá só aqui saça, eu vou mostrar ela pra vocês. E eu decidi o seguinte, eu vou acordar o Zé Felipe pra gente entrar com ela na lagoa. E a gente vai aproveitar e dar um banhozinho nela dentro da lagoa. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, porque ela nunca entrou numa lagoa. E é esse o vídeo, deixa muito like, 100 mil likes, que eu sei que vocês estão amando esse tipo de vlog. Vídeo assim e tal, e aí eu vou tá filmando sempre no dia a dia. Vou tá trazendo pra vocês, se vocês deixarem muito like, ativar o sininho. Tá saindo vídeo todos os dias, então vai, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo. Tá sempre ligado aqui no canal, que eu sei que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Se inscreve, estamos 1 a 6 milhões. A meta pro final desse ano é 6 milhões. Encerrar 2020 com 6 milhões de inscritos. Conto com todos vocês pra isso. Compartilha com todo mundo. E me segue no Insta, arroba Virginia. Tá aparecendo aqui em cima. E agora, vamos lá, já tô aqui. Falei o seguinte, gente, já tô na merda, já tirei a cinta. A merda que tá abrindo lá, a merda que tá abrindo. Quê? Carneiro que não, ela tá abrindo. Olha lá, é carneiro da Poliana, né? Gente, tem 115 carneiros aqui, vocês acreditam? Não aparece. Eu vou tentar filmar pra vocês quando eles estiverem mais aqui. Eu vou tentar, a Manoela tá pescando, bem ali. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a Zoe Maria agora. Temos aqui essas duas peças raras, Leonardo e Pacin. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Prazer. Estava falando com você diretamente da rede que eu comprei lá na Bahia. Olha lá, são dentro das redes. Que mundo! Pacin, no amor! No amor! Bom demais. Eu acho que bebeu cachaça demais, gente. Tô usando álcool gel. Pra pessoa que usa álcool gel nas mãos, fica imune. Pra nós que bebe, então, fica quase imortal. Gente, olha a situação da Zé Maria. Zoe! Nossa senhora, né, mamãe? Tá suja demais! Olha isso, vem cá. Gente, olha isso. E ela tá só... Olha a Zoe que bebrou! Tá vendo? O Léo querendo a bro pra Zoe. Zoe, Zoe! Tá, ó. Tá. Vai se fiar demais, ó. Comebrou! Ela é educada, ó lá. É. Se fosse o Romeu, já tava dentro da negócio de bro. Como aí? Mentira! Não! Mentira, véi! Ah, não! Ai, meu amor! Tá imunda e a gente vai lá acordar o Zé Felipe agora, pro Zé entrar com ela na lagoa. Acabou que a Zoe não comeu a bro, ela não gostou. A gente tá indo lá. Acordou o pai dela. Ó. É aqui. Tô filmando, nem sei se eu tô filmando certo. Tô com ela na mão, não consigo virar o visor pra mim. Acordou o Zé Felipe agora. Amor! Deixa eu acender a luz aqui. Amor! O quê? Dá banho na sua filha. Vamos! Que hora? Hã? Que hora? Agora, amor! Senão vai ficar escuro. E a gente não vai conseguir dar banho nela. Pode. Podemos? Podemos. Aproveitar que eu tô sem cinta, eu vou com você também. A gente vai dar banho nela lá na lagoa. Pode? Tô indo. Eu vou te esperar aqui. Gente, eu vou posicionar a câmera aqui. Eu vou tentar tirar esse lacinho da cabeça dela. Mas depois vai ficar com os pelos tudo no rosto. A gente vai ter que dar banho com esse lacinho na cabeça. Porque não tem aqui outros. E depois o pelo dela é muito grande, fica no olho. Então é isso. A gente vai só... Vou só pegar as coisas pra dar banho. Né, Elan? Tá. Estamos aqui já na lagoa. Tcharam! Tô de biquíni. Gente, eu tô branca que nem um palmito, porque eu não tô pegando sol. Inclusive, eu acho que eu estou lascada, porque eu já tô várias horas sem cinta. Zé Maria e Zé Felipe. Vai, amor. Coloca ela no lagoa. Ela... Acho que ela não vai gostar. Coloca. Vai, se te vira. Vou pôr ela pra ir até aí. Não, ela não vai vir. Vem, amor! Vem, meu amor! Vem, sol! Aqui, gente. Dá dano! Pega a câmera, amor. Take de câmera ali. Vai. Dois, três e... Zoé! Ai, meu amor! Ela mandou pra mim! Ela tá com medo, velho. Mas ela nada, você viu? Nada. Ela não afoga. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Beleza, Zoé? Nada no seco. Segura. Vem, meu amor! Vem, meu amor! Tá voltando, tá voltando. É mais próximo pra ela voltar. Vai, Zoé. Vem, vem, Vim. Vem, Vim. Vem, meu amor! Vem, meu amor! Vem, Vim! Você é tão esperta, princesa. Ai, meu Deus! A cara dela. Gente, reduziu o volume, tá, mãe? Ah, Zé Maria tá pesada. Nossa, faz um músculo. E aqui? Agora vamos pegar os sabanetes aí. Vamos dar banho nela? Pega aí. Gente, lembrando que eu não vou lavar aqui. Isso aqui é só um quebra-galho que nós vamos dar aqui nela. Coloca mais, né, amor? Tava limpinha ali. Porque ela tá muito suja e a gente vai embora amanhã. Tinha vião. Olha como é que tá ficando branca. Pega aqui de perto. Olha isso! Caramba, que ele tem que ir. Olha qual que ela tava. Gente, eu vou ter que levar ela no... Ela vai ter que tosar, você acredita? Vai ter que tosar e eu vou ter que levar ela no... Cheio de madrinha. Chegando lá, porque ela tá... Com certeza ela tá com carrapato. Isso aí, Felipe, tá só apoio moral, né? Fingindo que tá fazendo trabalho, o negócio era a patinha dela. Mas que bom que ela é quietinha, né, gente? Você sabe que eu elogiei, quer ver? Ela vai... Tá, eu vou lavar e você vai secar, ok? Cara dele, filma a cara dele. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô segurando ela. Aí, ó. Segura ela. Isso, segura ela. E aí, galera? Ela tá deslizando. Nossa, filha! Ai, de você! Gente, se eu limpar ela e ela se sujar tudo... Com certeza que vai. Não, você tá louco. E a cara? A cara não vai poder, porque não vai tirar o lacinho. Ela tem muito pelo, o lacinho. A gente não tem outro aqui. Misericórdia, o que que tem aqui dentro? Piranha, sabia? Aham, tá. Tem, eles falaram que tem. Tá zoando. Mas eles falaram que se não alimentar, elas não vêm próximo. Se não alimentar? É. Eles não alimentam, não. Uai, mas é alimentando que elas têm que ir atrás de comida, não é, não? Não, mas se alimentar aqui próximo, elas chegam perto, entendeu? Misericórdia, repreendimento. Amor, calma. Calma aqui! É, amor, o nosso banho tá bem mais ou menos, né? A gente não sabe banhar mesmo, não. Ela tá suja do mesmo jeito. Foi só, foi só molho, só repreço, olha. É, porque ela tava com muito calor, gente, juro. Tanto que eu falei pra vocês, né? Que ela sente calor e daí tá na areia. Ela não vai mergulhar? Nossa. Porque o narizinho dela é achatado. O nariz achatado entra água mais fácil, entendeu? Piranha também não vem o raso, não, né? Não, morde, gente, não. Morde sim. E cobra. Gente, acho que tá ótimo. Nossa, ela ainda tá suja demais. Dando apoio moral só. Não falo nada. Gente, mas é assim, quem namora, quem é casado, conte-me. Se o seu marido faz alguma coisa, se o seu namoro faz alguma coisa. Ou se ele, tipo assim... Ai, meu amor, você já tá branquinha aqui em cima, pelo menos. Deixa eu dar mais um round. Que lindo, então, meu amor. Ela fica tão quieta. Oi, pro seu bem, amiga. A gente vai ter que tosar ela quando chegar. Eu sei o que. Pelo menos as patas, né? Ela tá sentindo muito calor. Goiânia é muito calor. Quem mora em Goiânia sabe. A galera não fica triste? Tem casos que fica triste quando tos. Não, é só colocar roupinha aqui. Nossa, aí vai ficar calor, hein? Do mesmo jeito. Não, não deu até nada. Não, essa roupinha... Sem ser aquelas roupinhas de lã que ela tinha de Londrina. Não, vai comprar outro, tipo, vestidinho bem fresquinho. Não, fresquinho. É, ela vai ficar com esses carrapinhos. Esses carrapinhos, não. Esses matos que eu tava. Pega a toalha pra mim lá, amor. Por favor. Onde tá? Eu tô com uma dor na coluna, gente. Juro. Ai, acho que a JKs pede que vai me matar quando eu tô fazendo isso. Ai, sai do sol, gente. Vamos sair do sol. Deixa eu colocar essa tomada mais um pouquinho. Jesus! Vem, amor! Olha, ela querendo comer. Ela já sai querendo comer. Esse é o foco. Vamos secar ela agora. Estamos aqui já com o neném. Olha isso, ela dormiu. Gente, ela dormiu. Um banho fez bem pra ela. E aí? Era tudo que ela precisava era um banho. Era tudo que ela precisava. O olho dela tá sujo. A gente vai ter que limpar. Mas, galera, o Zé Felipe vai secar ela com a toalha. Enquanto eu vou colocar a cinta, porque eu já tô muito tempo sem e tô no sol. Eu estou já lascada automaticamente. Eu vou lá colocar a cinta, você vai secando com a toalha por enquanto. Depois eu volto. Tá sentado, gente. Terminar a secar ela. Ela dormiu. Ela dormiu. Ela dormiu. Gente, eu fiz ela barata. Que nojo. A Zé Felipe acordou. Tá super preocupada. Ela dormiu real. Bem que a Polly falou que essa água é abençoada. Eu tô sentindo. Olha aqui. Ai, meu amor. Ela gostou. Mas, enfim, gente. Ai, tô caindo toda hora. Mas, enfim. Vou lá tomar um banho. Colocar a cinta e já volto. Gente, já coloquei a cinta. Coloquei até outra pra reforçar, que eu enchei muito nesse tempo sem cinta. Sério, foi difícil porque eu quero encher a preta, mano. E, geralmente, ela tá fechando ela super fácil. Enchei demais. Mas, enfim. Agora é a hora de zoemaria. Essa toalha. Passa pra sua mãe. Vem, amor. Vem, filha. Ela tá mole. Porque, quando ela toma banho, ela fica com sono. Não sei o que ela tem. É porque a água cansa, né? Toda vez. No dia que ela toma banho, ela dorme de incrível. Ela dorme. Gente, é incrível, né? Mas, acho que é todo cachorro. Quando vai do pet shop, volta e tal. Geralmente, fica assim. E, agora, eu vou dar uma desembaraçada nela. Com esse pente. Eu gosto de um momento. Me deseja em sorte, amor. Nossa, velho, olha. Me deseja em sorte. Ah, é até caindo, ó. Não tá tão ruim assim. É, não tá. Ela tá no negócio de deixar a Kira, né? No começo da carreira. Ô, Poli. Sabe o que é que... Às oito eu vou banho na lagoa e dormindo. Ficou no colo do Zé, filho, dormindo. Acredito. Aham. Agora ela tá odiando aqui, tia. Gente, vou ficar na missão aqui. E, quando eu estiver quase terminando, eu volto. Porque isso aqui vai demorar ainda, viu? Eu acho que no calor que tá aqui, não precisa nem de secador. Porque, olha aqui, já tá secando. Vocês não estão vendo aqui? Tá 40 graus. 40. Ela tá brava com pente. Ela não gosta de pente. Nunca gostou, né? Nunca, né? Você vai... Vou sofrer, gente. Vou sofrer e já volto. E eu mostro pra vocês. Gente, tô aqui penteando. A Zoe. Peguei minha escova. Porque aquele pente realmente não ia dar liga. E olha isso. Ela já tá praticamente seca. De tão calor que tá aqui. Sequinha. Depois de tomar da banho. Pronta pra sujar de novo, né, Zoe? E a minha escova que lute, né? Eu que lute pra depois pentear meu cabelo. Zoe! Olha aqui pra mãe. Gente. Acabei de secar, né? Tô aqui na missão. Tô secando ela aqui ainda. Mas olha, ela já tá praticamente seca. Esse aspecto de molhada é mais creme. Que a gente deu uma passada nela. Porque amanhã ela vai no pet shop. Então isso aqui é só pra dar um... Pra ajudar a galera do pet shop amanhã. Mas enfim, vai. Amor, solta ela pra ver o que ela vai fazer. Vai, filha. Vou terminar de secar ainda. Calma, se ela vier pra essa areia... Não! Zoe! Pelo amor de Deus. Calma aí. Ai, filha! Eu vou secar mais. Vem cá, na mãe. Ela gosta também, ó. Ó, gente. Zoe! Aí. Opa! Amor! Vem, amor! Nossa, que susto. Que legal tá vindo pra areia, gente. Juro. Passa aqui na toalha, bi! Oi, bi! Não, Zoe, não? É, você sabe que a gente não vai ter como controlar, né? Ó, já tá seca já, gente. Ai, meu amor, você tá tão limpinha. Olha aqui, Zoe. Zoe, olha pra mãe. Zoe! Gente, ela ama o churrasqueiro. Por que será? Olha lá pra onde que ela tá indo com ele. Pra churrasqueira. Olha como eu tô limpinha, gente. Gente, como eu tô linda. Ai, meu amor! Tô no lado da churrasqueira só assim pra eu conseguir filmar ela. Só aqui que ela fica quieta. Né, meu amorzinho? Dá uma olhada pra fazer o amor. Ai, meu Deus! Deixei pra finalizar o vídeo no outro dia pra mostrar pra vocês a situação que a Zé Maria se encontra, entendeu? Que o banho foi em vão e que ela se sujou toda logo após o banho, mas enfim. Né, minha mamãe? Vem cá, nanãzinha. Vem, Zoe. É, tá melhor do que antes, né, pelo menos. Tá melhor, né, do que antes do banho. Mas ela tá suja pra ter que ir no pet shop urgente. Ai, minha princesinha. E agora já estamos indo embora da fazenda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda bem que a gente deu banho na Zoe ontem porque hoje o lago está meio agitadinho por causa do que tá ventando bastante, ó. Tá vendo? E ainda bem que a gente deu banho nela ontem mesmo, que tava calminho e tal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like. 100 mil likes. Porque eu tô trazendo vídeos assim pro canal. Ativa o sininho. Sai vídeo todos os dias às 7 horas da noite. Então, ativa o sininho pra vocês não perderem notificação de vídeo. E dá tempo por aqui. Show. Se inscreve. Estamos 1 a 6 milhões. Então vai lá, se inscreve, compartilha com todo mundo. E me segue no Instagram. Arroba Virginia. Siga a Zoe lá também. Zoe Maria. Oi. Fechou? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.